No programa de hoje, um especialista em imigração Mas você tem um ritual pra seguir, você não pode simplesmente chegar, vir ver o Mickey e agora vou trabalhar Que vai tirar todas as dúvidas sobre morar e investir fora do Brasil Doze mil numa casa de oitocentos mil? Se você não quiser comprar, o outro vai comprar, cara Todo mundo tem acesso Palmas para Roberto Spiegel Ó Spiegel aí, ó, esse é o homem Que homem, se manja Que homem É o seguinte, o Spiegel é o cara que mais domina, o que seria? Como é que seria? Imigração, imigração em geral Imigração É, porque imigração você tem vários viés, né? Você tem a questão de visto, você tem a questão de moradia, adaptação Cidadania Investimento Investimento Então quando a gente fala de imigração, a gente tá tratando de tudo, né? Um plano de uma família querendo morar nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar Eu me especializei em Estados Unidos É onde mais o pessoal quer ir é para os Estados Unidos Ah, é o mais... é objeto de desejo É Mundial, na verdade, não é só brasileiro É mundial Mudou um pouco, não? Uruguai É, Uruguai para uma classe mais alta hoje É uma questão de domicílio fiscal, né? Sim É uma questão sanitária Mas, por exemplo, o que leva... O que leva a pessoa embora do Brasil hoje em dia? A política? Olha É, a situação econômica Qual é a queixa do cara que fala Vou me pirulitar Tá É... as duas mais É insegurança jurídica do país Ou seja Pô, eu não sei como... o que que vai acontecer daqui 10, 15 ou 20 anos E a segunda, que é tão forte quanto, é segurança Entendi Segurança é um negócio... é assim... briga junto com a insegurança jurídica, né? Tá Ou seja, futuro Meus filhos, eu não vejo meus filhos com o futuro aqui, por exemplo Mas, junto com isso, a questão da segurança Sabe? A pessoa não conseguir andar na rua É... enfim É... insegurança do público em geral E é uma coisa que você falou de mudou Mudou... ao longo dos anos Mudaram... é... mudou o perfil do imigrante Até pros Estados Unidos, né? Quando você pega... a gente estava em 1980 Certo Era o cara que ia embora Pra lavar prato e... isso E nunca mais falar com a família Isso Hoje não é Hoje é o completamente contrário Tem de tudo É, o cara estabelecido financeiramente No mínimo classe média É... mas tem uma grande burocracia, acredito É... o seu trabalho é isso que você faz Qual é a maior burocracia quando o cara quer... O visto O visto O visto, com certeza Até porque o visto Ele não é um negócio que você pede e sai a resposta hoje Então tem visto aí que demora dois anos Dois anos e meio pra sair Até mais, dependendo do caso Então assim... a pessoa tem que se planejar Ela tem que pensar lá na frente Não adianta ser agora Falar que eu quero ir embora agora Você corre riscos burocráticos De documentação De adaptação Financeira Ou seja, tem todo um planejamento Pro cara ir embora de forma correta Lógico que tem a galera que vai embora e... Se joga Se joga Mas aí é o cara que não quer se planejar É aventura, né? É aventura, exatamente É aventura, aí é se aventurar E são vários tipos de visto, acredito Quase ou mais que cem Caramba Cem vistos Pra Estados Unidos? Pra Estados Unidos Sem vistos Tem visto de artista, não tem? Tem de artista Tem de... Como fala, tem de jornalista Tem de habilidade extraordinária Tem de... Pô, tem de tudo Você tem duas categorias muito grandes ali O visto de não imigrante Que é turista, estudante Quando um artista vai fazer um show Pra fazer uma turnê e voltar Enfim, então que é aquele temporário E tem os green cards Que é o visto de imigrante Que é o cara que tá pedindo Ó, vou embora do Brasil Esse daqui eu vou pra não voltar Então são duas grandes categorias Aí você tem Uma porrada de tipos de vistos Dentro de cada um Porque o visto Ele, imagina assim É um caminho pré-determinado Que o governo americano Já determinou Você tem isso, isso e isso Você se enquadra nesse Então eu brinco Eu falo que não é você que escolhe o visto É o visto que escolhe você Ou seja Perfeito Porque já é pré-determinado o caminho Ô Roberto Qual que seria essa questão Da habilidade extraordinária? Tá Na verdade eu vou Mudar um pouco a tua pergunta Que é o visto que mais ficou conhecido hoje Que é o de profissionais qualificados Você tem o de habilidade extraordinária E você tem o de profissionais qualificados Que esse que Quando a gente olha pra país Esse é um número expressivo Assim Você vê em 2021 Foram emitidos green cards Pra profissionais qualificados 300 Um pouco mais de 300 Em 2022 já foi 1.500 A turma indo embora Solicitação No ano passado Solicitação Mais de 6.000 Tá De profissional qualificado Eu tô falando assim Foram 800 850 mil Tô falando números aproximados Não sei o número exato A turma tá indo embora mesmo Tá E tem aumentado Não é só compor 6.000 pedidos Se você pegar de 350 O histórico né O histórico assim É uma Mais que triplica todo ano Triplica Ah sim Tranquilamente Triplica Mais que triplica É um assunto do SAMI É bitributação Quando você tem sua empresa aqui estabelecida Você ganha um dinheiro aqui Você precisa né Falar pro governo americano Sim E lá também Você vai ter que pagar alguma coisa Como é que funciona essa parada Então é que quando você dá O É a saída fiscal do Brasil Aí você como pessoa física Não é mais obrigado a pagar imposto aqui A tua empresa sim Mas você não Você vira um residente fiscal Por exemplo nos Estados Unidos Ou no país que você tá Você entrega o CPF Você chega o CPF Obrigado Obrigado tá aqui meu CPF Eu sei Obrigado SUS Obrigado SUS Obrigado SUS Obrigado SUS Na física sim Valeu SUS Mas se você tem uma empresa Que gera lucro no Brasil Com certeza vão te tributar nos Estados Unidos Você vai ter uma tributação Mas aí você tá sujeito A tributação local Né Quando você pega Não mas lá tributa Lá tributa Lá tributa E aqui também Não aqui não Aqui a empresa Não aqui não A empresa paga Sim Paga Você pessoa física não Sim Então mas você tem uma retenção Mas mesmo que pagar Por exemplo Você não vai ter a dupla tributação Se você planejar Porque você tem algum acordo Entre países e mais Você consegue nos Estados Unidos Descontar uma parte Do que você pagou aqui também Então assim Não é Não é Paga duas vezes Então Mas de novo Pro cara que você aventura Esse daí vai pagar Mas o cara que se planeja Tributaramente Por exemplo Aí ele consegue Que entra seu trabalho Entra um pouco no nosso trabalho também Que é uma consultoria Mas Roberto Tem o O cara Fala assim Eu quero ir para os Estados Unidos Aí tem que olhar a vista Tem que olhar Se tiver filho Onde vai estudar os filhos Tem que olhar Principalmente a locação De emprego Assim Como que é o mercado americano Para um brasileiro Que sei lá Formado em medicina Ou formado Em direito Que são duas profissões Regulamentadas Para trabalhar lá Os brasileiros Têm conseguido trabalhar lá Porque não adianta nada O cara se mandar para lá E não tem emprego Claro Você tem o aventureiro Ou está começando a vida Que aí esse cara Vai fazer o caminho dele inteiro lá Mas você já tem o pessoal Que está no meio da vida Já tem uma história profissional Eu falo assim Primeiro depende do cara Porque os Estados Unidos O mercado americano Ele é no mínimo Dez vezes maior que o brasileiro Em todos os aspectos Todos Todos Estava falando de carro Tem mercado Tem mercado E falta profissional qualificado Nos Estados Unidos Falta Em todas as áreas Enfermeira Mais de 200 mil enfermeiras Faltam nos Estados Unidos Então faltam em todas as áreas A questão é que o brasileiro 2% da população brasileira Fala inglês Então o problema é Quem se prepara para isso Porque mercado tem Então eu sempre falo Para os clientes Se prepara Investe no Faz um bom curso de inglês Faz direito Para que você chegue lá No mesmo nível Porque ali é série A Enfermeiro Enfermeiro é o que mais precisa no mundo Na Europa Na Europa Não tem mais enfermeiro E tem só véio Então se você é um enfermeiro E fala inglês Faz um curso Vai para lá E paga bem Você pega médicos Eles estão mudando Alguns estados Tipo o Tennessee Já mudou A lei de revalidação médica A gente está lotado De cliente médico Porque antigamente Ele tinha que fazer Os 3 steps Que o terceiro step É refazer a faculdade Basicamente Refazer Refazer São 3 anos de curso Então ele faz 2 provas E a terceira Era refazer o curso Médico hoje No Tennessee Brasileiro A partir de junho Desse ano Não precisa fazer Esse terceiro step Os 3 anos Mas Tennessee também Pelo amor de Deus Nashville 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 A bota de cowboy Vai lá Sobe no búfalo É o Yellowstone Mas tem rock também Vai matar dois bois O búfalo O médico O Zé Jamaica Espera Vamos ver que está interessante Aqui Ele já vai trabalhar Como médico Por 2 anos Assistido Mas ele já pode trabalhar Para ele ter a licença dele Ou seja Encurtar um caminho Inclusive Então Mas é o que a gente fala Tem que fazer direito Tem que fazer direito Porque os Estados Unidos Interessa para ele Esses profissionais É o que você está falando Mas você fazer do jeito certo Não ir lá Entrar Vai por índia Pega como turista Imagina Isso não vale a pena Você pega de fábrica de carro Ele comentou sobre a Tesla Tem hoje pelo menos uns Uns 30 brasileiros Engenheiros elétricos Trabalhando dentro da Tesla Mas cara de alto nível Tem um cara Um brasileiro Que ele chama Diego Gurudu Ele presta serviço Hoje para a Tesla Essas grandes montadoras Pô Cara qualificado Ganhando um horror de dinheiro Assim Graças a Deus Cara que se preparou E está fazendo direito Então eu acho que assim O cara que quer ir O que ele tem que ter a consciência Primeiro Que eu sempre falo assim Para não entrar muito Naquele tema Assim Está fugindo do Brasil Está argando o Brasil Não é isso Todo mundo hoje Olha o seu próximo passo O seu futuro Quer melhorar na profissão Quer mais oportunidade E hoje o mundo Está ficando cada vez menor A real é essa E está tendo mais acesso Para quem se prepara Então acho que esse É um bom caminho E Roberto Você falou da questão Dos médicos lá Qual que é a mão de obra Lá dos Estados Unidos Que está precisando Todas 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 Se a gente for entrar Em cada mercado Aqui eu posso puxar Número assim É impressionante Motorista de caminhão Mais de 100 mil Motoristas de caminhão Precisa hoje nos Estados Unidos Não tem motorista de caminhão Não tem médico Por isso que eles estão Mudando as leis Os Estados Unidos Está virando meio socialista Eles pegaram esse cheque Da pandemia E agora esses vagabundos Não querem trabalhar Não querem trabalhar mais Eles não querem trabalhar Eles estavam pagando Para sair em uma entrevista Vou fazer o break Então vejo que tem oportunidade O Instagram dele é Roberto Spiegel Spiegel Está aí Entra lá Você tem todo o caminho lá Do trabalho dele Que é muito interessante Eu vou fazer o break Só para a rede de rádio Se você tiver alguma dúvida Alguma Mande aqui no Arroba Programa Pânico Vai lá Reginaldinho Você sabe que a turma Quer ir embora A turma quer ir embora Mas a turma quer aquilo Que você falou Mais segurança Cara não Cara na maciota Mas são vários perfis O que ele está colocando aqui Qual é a região nos Estados Unidos Que mais tem emigração Porque o brasileiro gosta da Flórida Boca Raton O Vesgo está lá O Vesgo está lá Meu amigo gente boa Conheço ele há bastante tempo Flórida hoje Antigamente era Boston Aí a Flórida hoje passou A gente tem hoje Um milhão e novecentos mil brasileiros Morando nos Estados Unidos Um milhão e novecentos mil Entre os legais E os não tão legais Os que foram e não voltaram E os que fizeram o processo De forma correta Obviamente tem estudante Aí tem de tudo Mas assim A população brasileira Não para de crescer E dominou assim a Flórida Orlando Até por uma questão de O voo É um voo direto Clima Clima Fuso horário Chega no máximo Duas horas de diferença Quando a galera vai para a Califórnia Por exemplo Chega cinco horas de diferença Hoje em dia Então assim Esse daí ele desconectou Mais com o Brasil O cara da Flórida Ele às vezes tem negócio aqui Ele tem negócio lá Ou ele Bate e volta Bate e volta Exatamente Então é mais fácil Mas o custo Nos Estados Unidos de vida Onde é mais barato Você acha Onde é mais barato Bom Dentro dessas regiões Se você pegar assim Miami e Orlando Orlando com certeza Nova York é caro pra caramba Califórnia é caro Boston é razoável Mas é mais parecido com Miami Orlando é onde vai mais A conta da chegada Ela é menor Tem mais facilidade Mais acesso Aliás facilidade não tem Porque em imigração Ou você se planeja E faz E passa pelas barreiras Ou você vai bater cabeça Não tem jeito Agora o Desantes Está dando uma apertada Lá nessa questão E ele Colocou lá Inclusive Pessoas que tem A Drive License De outros estados Ali não vai mais valer O pessoal lá Está meio com medo Aumentou a procura Do pessoal Que está sem status Lá contigo ou não? Cara o que acontece É que Depois do Desantes Começar com essas leis A galera A galera Debandou Da Flórida Para outros estados Muitos ilegais Porque hoje Por exemplo Se eu quiser empregar Alguém ilegal Ele é penalizado E eu também Eu como empresa Como cidadão americano Não importa Não tinha isso Porque o que acontece É o seguinte A gente vê muito De notícia Sobre imigração Tem dois grandes pilares A imigração Para os Estados Unidos A imigração ilegal Sim E a imigração legal Então quando vem o Trump Lá na campanha agora Levantando aquela bandeira Que vai expulsar todo mundo Isso aqui É contra os ilegais Porque quer dizer ou não A conta fica para o Estado Exato A conta O cara que está ilegal Ele vai no hospital Ele foge Não paga a conta É uma zona Então eles não gostam Obviamente da imigração ilegal Mesmo sabendo que o país Precisa de mão de obra Mais barata Mas é um problema A imigração legal Por exemplo Hoje na área de Tem um negócio Que chama STEM Que é Science, Technology, Engineering, Mathematics Que são as quatro áreas Então ciência, tecnologia Engenharia e matemática Que o governo americano Está incentivando profissionais Dessas áreas A irem para os Estados Unidos Ah, então se está incentivando É fácil? Não Mas é bem visto A imigração dessa galera Assim como uma galera De AI hoje em dia De inteligência artificial Também saiu Uma correspondência interna Do governo Assim, meio que Vejam com bons olhos Desse tipo de profissional Então você vê que são Dois pilares extremos Mas isso a gente perde Para os indianos Os indianos Agora deixa eu fazer Uma pergunta Para você agora Para a minha querida audiência De velhos Sim, aposentador Eu sou um aposentado velho Eu não tenho Senhor Mas não sei De AI Não tenho nada Sou um pensionista É Como é que faz um aposentado Se o cara quiser ir embora Ele fala Bicho Enjoei Quero ir embora Quero vazar Quero vazar Aposentado Aposentado Vai para Portugal Que lá tem visto de Portugal De aposentado Desculpa Mas Estados Unidos Você tem que demonstrar De alguma forma O que você vai fazer Nos Estados Unidos A não ser que esse aposentado Tenha bastante grana Que ele vai fazer Um investimento Bem alto Nos Estados Unidos Que é um visto único Disso daqui Que não é de aposentado É de investidor Que é o EB5 Que investe lá 800 mil dólares Esse caso ele pode Tem 800 mil dólares Pumba Mínimo Não, esse investe Num projeto Que vai gerar 10 empregos Então é isso Porque os vistos Eles estão atrelados Ou o teu talento O que você vai levar De talento para lá Ou geração de emprego Ou geração de alguma forma Na economia Então eles incentivam isso Esse Você pensa o seguinte Pô, eu não tenho talento nenhum Eu não quero fazer nada Só que eu tenho grana Aí eu vou lá Pumba 800 mil dólares 4 milha 4 milha Só para brincar Aí Sammy 4 milha Não é o pagamento É emprestado É isso Você vê esse dinheiro Não é que você perdeu 4 milhões Não, mas deve ser um investimento ruim Não, não, não Hoje tem projetos Por exemplo Em Napa Valley Hotéis em Napa Valley Aqueles vinhos maravilhosos Da Califórnia 5 estrelas Que eles fazem O levantamento de recursos Exatamente para incentivar a economia Então para o developer Para quem está construindo esse projeto O dinheiro é muito barato Ele pega um empréstimo É isso Só que ele está pegando um empréstimo Ou o cara entra como sócio Um pedacinho do projeto Então não é Não é fundo perdido Mas obviamente 74 milha Para bancar O que eu ia perguntar É sobre sistema de saúde Porque sabe que a maior dor do americano É o custo da saúde E se você combinar isso Com uma certa idade Pode ficar inviável Então a pessoa quer mudar para lá Vai precisar de um plano de saúde Quanto se paga de saúde Para ter um plano bom Porque o governo Diferente daqui Ele não cobre Não tem o SUS Não tem o SUS Aí que está Ele tem o famoso Obamacare Então lá nos Estados Unidos É tudo seguro saúde Então você vai ter um seguro Se você tiver menos renda Você pode aplicar para o Obamacare Que o governo paga um pedaço do teu seguro Então ele vai via seguro também Qual é o problema do americano? O americano Muitas vezes Por não ter grana Ou não ter informação correta Principalmente antes do Obamacare 70% das falências As pessoas físicas Nos Estados Unidos É porque o cara tinha um seguro de saúde Que não cobria coisas maiores E aí você vai num hospital particular Você tem um problema lá Você gasta um horror de dinheiro Mesmo num público você gasta É particular Você vai para o particular Ou para o universitário Só que quem vai pagar essa conta? Ou você ou o seguro Então você não tem o SUS Você vai aplicar para o programa do governo Que ele vai pagar uma parte Do teu seguro de saúde Mas quanto custa um seguro? Sei lá Para uma pessoa de 40 Ou uma de 60 anos Em média Eu posso falar assim Eu diria que hoje é mais barato Se a gente fosse comparar Número por número Não câmbio Número por número É mais barato que Brasil É que quando eu falo Por exemplo Vai custar mil dólares Pô, custa cinco pau É que o cara lá é mil O cara lá não é cinco mil É mil dinheiros É mil dinheiros Embora E o poder de compra lá Ele é muito maior Exato Então Você tem A questão de números É muito parecido com o Brasil Que é um dos serviços Que eu acho mais caros Nos Estados Unidos Porque serviço Serviço lá é mais caro O produto é muito barato Agora o serviço é mais caro Exatamente pela escassez de mão de obra É mais complicado isso Não tenho empregado Eu tenho vários empregados Jean Pierre O Samy tem um Jean Pierre Tem Tem um mordomo Fala francês O cara tem um mordomo Nem sei o que serve Liga a banheira Liga a banheira com espuma Estou chegando Com sequeirinha Coloca espuma Experimenta o leite Antes de tomar Joga o Sais E aí onde a babá Brasil Aí tem a cozinha da babá Deixa eu falar uma coisa Sobre o mercado imobiliário Que é uma questão Que todo mundo faz Como é que funciona lá Pra comprar uma casa Alugar Acho que tem algumas facilidades E você faz tudo isso Pro cara A gente faz todo o planejamento Toda assessoria Toda assessoria Tem alguns Como é que chama a tua empresa Morar Eua O Instagram é Morar Eua É arroba Morar Eua Morar Estados Unidos É É que como a gente Graças a Deus a gente cresceu E a gente está em outros países Porra tem seguidor Tem 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 Como agência de imigração É a maior que tem Nas redes sociais A gente já ganhou prêmio Duas vezes Como uma das dez melhores agências do mundo Única brasileira Eu já recebi prêmio Como um dos vinte e cinco melhores CEOs de imigração do mundo Um dos meus sócios advogados Que é Quem coordena a law firm Que é a aplicação do visto Ele foi eleito nos últimos quatro anos Como um dos melhores do mundo Então assim E a gente cresceu E hoje a gente está México E esse ano a gente faz outros três países Da América Latina Então a gente mudou A gente mudou De Morareua Para SD Global Então o Instagram ainda está com Morareua Mas uma hora vai E tem gente que não dá para ir Aí você fala Você não tem chance É isso O que a gente faz Até quem entrar Tanto no meu perfil Ou da empresa A gente colocou um link Para as pessoas que quiserem Marcar consulta Porque é individualizado Isso aí Não adianta A gente se entendeu Qual é que é a do cara O que ele pode O que ele não pode O que ele quer O que ele não quer Então a gente colocou um link Até valor promocional Quem vier do Pânico Para a gente poder saber Lógico Tem um link na Bill É bom falar Porque a galera Está tudo mandando inbox Pergunta dentista Entra no Insta Entra no Insta lá Morareua Mercado Imobiliário Mercado Imobiliário É assim Hoje virou até uma febre De brasileiro Comprar por exemplo Casa em Orlando E eu já falo Que é mais só você comprar Uma casa hoje Como brasileiro Do que se você mudar E esperar mudar Que o brasileiro pensa assim Ah eu cheguei lá Virei americano E vou ter o O credit score bacana Você já planeja É mas na verdade não É mais fácil Você comprar ainda do Brasil Então Você vai dar Sei lá 30% de sinal 25% de sinal A aprovação Quando você vai comprar Uma casa lá Usa do teu IR Do Brasil mesmo Pega financiamento por ali E muitas vezes Da galera que gosta De casa lá em Orlando Para férias Essas coisas Que deixa alugada O cara vai lá Ele compra Ele dá um sinalzinho Sei lá De 10% Depois mais 10 Casa de 300 400 500 mil dólares Aí ele escolhe O tipo de casa Que ele quer Então assim É mais fácil E lá do mercado imobiliário Especificamente Tem um negócio interessante Que é assim Os dados são públicos Então você sabe O que você está comprando Quanto custa O mercado Ele é exato Eu brinco agora assim No teu prédio lá Tem um apartamento De um milhão Tem outro que está vendendo Um 300 Outro está 1,500 Outro tem 900 No mesmo prédio Aqui no Brasil Lá a informação É inteira pública Então todos os imóveis Eles estão no mesmo sistema Que chama MLS Tabelado É Aí você vai lá e vê Aqui no Brasil É um puta migué E tem o histórico O Brasil é um puta migué Malandragem Olha que malandragem Aqui o corretor fala Investe para lá Que a cidade está crescendo Vai crescer Exato É SPA o metro quadrado Exato Lá você sabe Absolutamente tudo Então você faz O negócio muito mais claro Muito mais de informação Muito mais precisa Para você saber Se você está fazendo Um bom negócio ou não Aluguel Todas essas coisas Então o cara que vai Comprar para alugar Enfim Já sai quanto que vai ganhar Só estamos falando De coisa boa Mas eu vou colocar Uma dificuldade aqui Que é a ambientação Do cara que vai para lá E pode se decepcionar Está muito metidinho Para quem não vai Dani Miami Quando você traz Um convidado aqui Para quem não quer nada Diferente de você Eu me preparei Então as pautas aqui E eu estou seguindo elas Morreto? Boa Então vou lá para a pauta Que a audiência gostaria de saber Vai lá Os é imigrantes Dificuldade Não sou eu que estou É imigrante Não sou eu que comprei A primeira passada Só é imigração Continua Coiote Puta coiotinho Qual é a dificuldade Do cara se ambientar O cara vai lá Para os Estados Unidos Sabe que a gente É um rapaz latino-americano E muitas vezes A gente não se adapta Sem dinheiro no bolso Eu acho assim O cara que vai hoje Para a Flórida Eu brinco Que o cara que vai para Principalmente Miami e Orlando São os dois pontos Mais perto dos Estados Unidos Para você ir Ou seja Ali hoje é dominado Por latino Então Então ali Se você vai para o Midwest Por exemplo americano Aí é outro É esse cara Outra cultura Esse cara se ele não souber Falar inglês Ele já Ele nem Não fica um mês lá Agora quando o cara Vai hoje para Nova York O cara vai hoje para Flórida O cara vai hoje para Califórnia É muita mistura lá Então assim Dificilmente o cara não se adapta O cara só não vai se adaptar Se ele não ganhar dinheiro A verdade é essa Aí esse cara Ele não fala inglês Não isso Aquilo não se preparou para nada Toma meia dúzia de cabeçada Aí a conta é cara E o cara volta Então assim Para pessoas que se prepararem A chance disso acontecer Ela é pequena Porque hoje o cara Em trabalhos teoricamente Que a gente chama de mais simples Aqui no Brasil Lá não tem essa O cara vai fazer a diária dele O cara vai colocar o piso dele lá Que ele trabalha numa obra Ganha por hora E ele ganha por hora E vou falar Esse cara manda dinheiro para o Brasil E fica comprando apartamentinho aqui Sim Para a família Não sei o que Ou seja Qualquer profissão hoje Se o cara trabalha direitinho Se o cara Ele cumpre a palavra dele e tal Nos Estados Unidos Ele tem reconhecimento Não é porque o serviço vale O serviço vale Exatamente Então a gente fala Desde o cara que está lá Colocando o piso O motorista do Uber O caminhoneiro Até o médico O engenheiro O advogado Ou seja Todas as profissões tem espaço Agora De novo O cara chega sem falar inglês Aí ele chega lá em Ohio Aí San Luis Exato Esse cara vai apanhar Não tem jeito Não tem jeito E falando nessa questão de trabalho O Roberto Lá não tem CLT Não Como é que é Essa Se acostumar com as leis Trabalhistas lá dos Estados Unidos Cara Isso é uma dor interessante Cara Porque Eu conheço gente assim Um amigo Inclusive ele abriu uma gelateria Um tempo atrás lá E assim A relação respondendo Ela é zero Então teve dia Que ele falou Pô eu tive que ir pro balcão lá Porque o funcionário Simplesmente Não quis ir Foi embora Foi embora Então do mesmo jeito A relação patrão Empregado Ela é contratual Mas não tem direitos Isso é bom e ruim Para os dois lados Ou seja Você tem que ser Um bom patrão E ele tem que ser Um bom funcionário Tem que ser uma relação positiva Porque se não Você não é Você é mais ou menos E o vizinho ofereceu 50 centos de dólar a mais Ele vazou O cara foi embora Exatamente Ele não vai ficar Entendeu Então tem uma relação Que ela tem que ser Muito mais saudável Uma relação De confiança A base Dos Estados Unidos Para tudo É a confiança Então os caras Eles fazem baseado nisso Vou te entregar isso Vou fazer um plano de trabalho Para você Assim assim assado Você não cumpriu E o cara ofereceu Qualquer 50 centos a mais Por hora Ele vai embora Você mora lá Você mora em Miami Você está há quanto tempo lá 5 anos 5 anos Você gostou Eu fiz um Miami é gostoso Mas tem muito cubano lá Tem Mas tem muito cubano Eu não gosto de cubano O que é o Fidel Cubano 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 meu Você vai lá Naquela Tem a rua lá Cubano Cubano Nunca confie num cubano Por que Eita Nunca confie num cubano Nunca Nunca Não é Olha que eu vou assinar embaixo Não é Cubano Vai ter os brasileiros Na Flórida também Que olha Gente Os cubanos De Miami São complicadinhos Golpistas É um horror É um horror É um horror Então assim Eu fiz o meu O meu plano Eu comecei a empresa 10 anos atrás Os 5 primeiros Eu fiquei Trabalhando daqui E preparando todo Não só o meu caminho Mas o crescimento da empresa E aí depois de 5 anos Eu resolvi ir E aí hoje estou lá Com família Enfim Estou super bem Mas de novo Eu fui o meu O meu próprio produto Vamos falar assim O meu teste Foi todo Mas você já foi pra lá Com essa ideia De fazer a tua empresa Tua companhia Você vai fazer o negócio Então Mas você vai fazer o negócio Com o curso Vai fazer o curso Vai ter o curso aí O que você vai fazer aí Cara A ideia É mostrar Porque assim Muita gente quer ir Muita gente quer ir A ideia É trazer informação Pra galera É assim Como pensar Como estruturar Primeiro a cabeça De você ir Pros Estados Unidos Porque Por exemplo O Morgado estava falando Perguntaram dos dentistas Isso tem pra todas as profissões Então a gente precisa Mostrar pro cara Primeiro como pensar Pra você criar O teu próprio plano A ideia é que o cara Saiba como fazer sozinho Então ele vai sair Desse curso Que a gente quer lançar junto Pra mostrar pros caras O passo a passo Não só detalhar Em cada item Mas principalmente assim Quais as estratégias Pra você ir Porque de certa forma É simples Falar eu vou embora Pega uma passagem E vou embora Isso Só que isso daqui Vai dar errado Então como que você tem Que fazer pra dar certo Tem uma estratégia por detrás A gente aplica A mesma metodologia Há 10 anos Pô Mais de 5 mil famílias Que a gente ajudou Mas não é fácil Não é fácil Se adaptar Numa outra cultura Adaptar Eu não acho difícil O que eu acho Que não é O mais difícil Na verdade São as barreiras De falta de conhecimento Porque se eu começar A falar Como que se aplica Um visto Como que isso Como que aquilo Você começa A entender Um passo a passo Que existe E aí o cara Ele sente Ele vai ter as condições De adaptação Brincadeira à parte Você chega num lugar Que a escola É pública Maravilhosa Que você tem um parque Na cidade A cada 3 quilômetros Da tua casa Que tem 50 campos De futebol Basquete Tem tudo Segurança Não é difícil Se adaptar E tem muito brasileiro Tem muito brasileiro Você vai ficar amigo De brasileiro O Vesgo Mesmo tem a rodinha Dele lá de pôquer Ele reclama Dos amigos Ele fala assim Você vem aqui Você nem vem em casa É irmão carente Ele não aguenta Os vizinhos Vem aqui Por favor Mas ele chama Os vizinhos Pra jogar pôquer Toda semana Ele não aguenta Espor Ele tá sem clima em casa Um abraço pro Vesgão Vesgão tá adaptado Lá Tá triste Ele falou pra gente Isso é verdade Ele tá triste Tá nada Tá voando Lá pra puta casa Ele tá bem Ele tá bem Mercado financeiro Mercado financeiro Rei dos bitcoins O Doni O Doni tá lá O Doni tá lá Tá super bem Tá super bem adaptado Mas é assim Tem suas Como fala Não dificuldades Mas tem suas barreiras Você tem que se preparar Você tem que ver Filho Escola de filho A parte psicológica Por exemplo O marido quer ir Ou a mulher quer ir E um dos cônjuges Quer ir E o outro não quer Aí o que quer ir Ficar forçando Pô Vai dar briga Entendeu Então assim Tem que se alinhar Separa Ou separa Exato A gente tava falando De educação E é uma discussão também Lá que é essa cultura woke Que o Albeto adora Falar desse assunto Tem isso nas escolas ainda Relação de adaptação Tem Super A escola Lá ela tem um programa Chama ESL Que é English as a second language Então você chegou lá Com teu filhinho de sete anos Que não fala inglês A escola coloca o que eles chamam de buddy Um amiguinho Que vai tomar conta dele Até ele se adaptar na língua Pra ele poder estar enturmado Então assim As escolas lá Elas cuidam das crianças Negócio de bullying Essas coisas Assim muito Até por conta de latino Pra não ter esse tipo de discriminação Não É que não acontece Mas isso lá É bem trabalhado É bem visto A escola promove um outro amiguinho da sala Entendeu E o esporte é muito importante Agora deixa eu perguntar O esporte é a base De tudo é o esporte Deixa eu perguntar um negócio pra vocês Que a gente tá falando aqui Coisa de velho Né O cara já tá mais velho Já tá mais perto do fim Do que no começo Mais perto do fim Do que no começo Tem muito jovem indo Pra estudar Pra fazer curso Intercâmbio E qual é a idade melhor Assim Olha Porque Tem assim Uma faixa etária Que é a que mais procura Tem duas Tem duas classes De faixa etária A primeira é a molecada De faculdade Até Quando termina a faculdade Ele vai fazer um OPT Ou ele vai fazer um Um curso Pra trabalhar na Disney Lá por seis meses Por três meses Então tem uma galera jovem Que hoje Prefere uma faculdade Nos Estados Unidos Até pela experiência Porque deve ser incrível Ter dezenove anos E fazer uma faculdade Lá nos Estados Unidos Mas aí o pai tem que ter Uma bucha né Tem que ter Mas também tem Empresas especializadas Nessa molecada Que consegue bolsa de estudo Aí tem que ser bom O cara é bom no esporte Eu sei Mas aí Pera O cara tem que ser muito bom É o que não corre Fala normal Gente normal Gente normal Mas às vezes a bolsa Não é 100% Às vezes a bolsa É de 30% De 40% Às vezes é financiamento Às vezes é financiamento Exato E aí quando você pegar Número por número A faculdade lá Por vezes Dependendo da faculdade Do teu mérito Ela sai igual O preço de faculdade Brasil Ah vai ter um custo a mais Lógico que vai Mas é uma experiência diferente Então sim Tem que ter uma grana Mas essa molecada Busca muito Eu se eu sou jovem Eu vou embora agora Na hora Na hora Jovem bicho Jovem tem que ir embora Jovem não vai ter chance É Não vai ter chance No Brasil Jovem não tem a menor chance Vai ficar essa É Patinando Agora eu vou te dar um número Patinando Holiday on Ice Insiste em 0x0 Eu quero voltar Os velhos lembram que é o Holiday on Ice E de Mickey Aí você vai falar Opa Vestido de Mickey Esse país é uma merda Porque quem é jovem Puta jovem Vaza Ainda jovem Vai ter mais dificuldade Mas essa é a primeira fase Mas a segunda Que é a mais importante Esse ano A gente espera atender Não como cliente De receber Mais ou menos 150 mil famílias É o que a gente imagina A gente vai receber Assim De pessoas perguntando De pessoas querendo saber Não que vão Não é isso Dessas 150 75% É de profissional Formado Com mais de 5 anos De experiência E uma pós-graduação Isso que você está falando É o cara da segurança Da segurança jurídica E medo de sair na rua Esse cara Que é 75% Do nosso público Hoje Ele tem aí Entre 30 E alguma coisa 32 Até seus 50 Esse cara Que é um cara Numa idade produtiva É um cara Que já se formou Já se pós-graduou Já tem mais de 5 anos De experiência Esse cara Porque aí Você tem possibilidade De green card E de você pedir o green card Até esperar pelo Brasil Por um ou dois anos Mas aí você sai daqui E chega lá Pela porta da frente Entendi Chegou com green card Você é residente fiscal É residente nos Estados Unidos Você pode morar Você pode trabalhar Você pode fazer o que quiser Então esse cara Que é o cara produtivo Aqui no Brasil Que está indo embora Que é 75% do público Muito bom É Olha Roberto Foi muito legal o papo Muito bom Para a gente ficar a tarde inteira Conversando Isso acredito que muita gente Também tem curiosidade em saber É um serviço para você Você pode entrar aí No Mora Eu A Esse é da firma Da empresa Mora Eu A Mora Eu A E tem do Spiegel também Que é o Roberto Spiegel Ele fez lá um Vamos ver se sai esse curso aí O curso vai ser legal Já tem data de gravação Porque a gente não tem muita informação Sobre isso É curioso É uma coisa muito especializada Achei bacana Você ter vindo aqui no Pânico Para a gente trocar essa ideia E levar aqui para a nossa audiência Eu que agradeço Então você pode entrar aí Nas redes sociais aí O Spiegel é um cara muito bacana Já está nesse ramo há muito tempo E pode te ajudar aí Pode dar uma dica Dar uma clareada aí Boa Na sua Na sua E aí Zuzu Tudo na vida é um planejamento Vamos aprender com o Robertão É isso aí Né? É isso aí Pré-produção e pauta É o que falta nesse programa Obrigado Vamos fazer o break Vamos embora Partiu Estados Unidos Vamos fazer o Pânico lá Pânico Já tem o Vezo fazer as matérias O Pânico O Pânico Fazer Pânico lá O cara quer fazer o Pânico lá Você lá na Montanha Rússia Só você malandrão Só ele o malandrão Ele não faz nem aqui Quer fazer lá Ele quer fazer o Pânico Lá em South Beach Opa South Beach Pegar um head carpet lá Um spring break Eu e o Sammy Ia bombar Vai lá Reginaldinho Eu vou fazer o break Vamos lá Reginaldo É pra cá o Reginaldo Reginaldo Justa